Sim! Eu sou o Professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Estamos aqui no sítio do Professor Bairros, o sítio da eletrônica, para mostrar o presente de Natal do Professor Bairros, a fonte de tensão presente do Rafael Cher, uma fonte de laboratório, uma fonte da AFR, uma das melhores do mercado. O Rafael Cher, a teca eletrônica, ele sabe o que é bom. Ele comprou essa fonte porque lá no laboratório da empresa onde ele trabalhava, agora ele só brinca com xadrez, eles usavam essa fonte, então ele comprou essa indenécia. É especial, Professor Bairros. É uma das melhores e é realmente. O Professor Bairros vai gostar muito disso também. Então aqui está. Eu vou mostrar para vocês a fonte, o funcionamento dela e um conceito que ainda causa dúvida na cabeça do técnico eletrônico. É o conceito do controle de corrente e do controle de tensão. Vamos lá, então? Vamos alimentar dois coelhos com uma cenoura só nesse vídeo. Vamos lá, então? Aqui está a fonte, já está ligadinha, então você tem que ter cuidado que a fonte esteja lá atrás, alimentada com 220. Ela está, não explodiu, né? Então faça aqui a alimentação dela. Eu vou mostrar para vocês aqui como funciona. Note que eu, de propósito, eu girei os controles todos para o zero. Então está zero de ajuste de tensão e zero de corrente. Note que a corrente está controlando, a fonte está controlando por corrente. Claro, não tem corrente, está aberto, se repito. Então ela já está no seu limite. Então são dois conceitos importantes. Controle, limite e ajuste. É isso que eu quero mostrar para vocês. Se eu tentar ajustar a tensão, não consigo. A fonte está ruim, professor Baird. Você disse que era a melhor do mundo. Mas não posso ajustar a tensão se já está no meu limite de corrente. Então eu tenho que liberar a corrente. Eu venho aqui, dou um toquezinho, libero. Ah, isso tá. Agora a fonte está controlando por tensão. Liberei o controle de ajuste dessa fonte para tensão. Agora eu vou conseguir ajustar a minha tensão. Mas a minha sugestão é que, antes de ajustar a tensão limite, vocês ajustem primeiro o limite de corrente. Então liberou um pouquinho ali, 4 volts, para botar até menos. 2 volts. Agora eu vou ajustar o meu limite de corrente. Como é que eu faço isso? Eu faço um curto circuito. Vai explodir tudo? Não. A fonte é para isso. E com 2 volts, eu consigo ajustar o limite. Essa é uma fonte para 5 amperes. É uma fonte excelente. Para eletrônico, uma fonte de 5 amperes é ideal. 30 volts de limite de tensão, 5 amperes de corrente. E eu posso ter 5 amperes com 2 volts? Claro, lei de Ohm. Tensão dividido por 0 Ohm da resistência. Corrente para o infinito. Então eu posso ajustar com 2 volts qualquer corrente. Vou ajustar em uma corrente aqui, vou ajustar o limite para 2 amperes. Está muito bom para a maioria das minhas experiências. Eu só vou precisar de mais de 2 amperes quando estiver trabalhando com mais potência. E eu, naquela ocasião, venho aqui e mudo. Na maioria das minhas aplicações, 2 amperes está muito bom. 1,2 passou um pouquinho. Aí tem o ajuste fino para ajustar aquele detalhe. Pronto. 2 amperes perfeito. Tensão? Zero. Zero porque a tensão no curto circuito é zero. Então já memorizem isso, hein? As pessoas têm alguma dificuldade técnica de saber o quê? Ou de entender que a tensão num curto circuito é zero. E é mesmo. Mostrou agora ali na foto. Pronto. Está ajustado o meu limite de corrente. Agora eu vou ajustar o meu limite de tensão. Para quanto? Eu vou querer ligar essa lâmpada. Não é uma lâmpada de LED. Parece, mas não é. É uma lâmpada de carro que eu estrategicamente botei aqui para não quebrar. Porque ela cai e quebra. Então lá, se fosse LED, tinha quebrado tudo. Assim não. É uma lâmpada de 12 volts, 21 watts. Então eu vou ajustar 12 volts na minha carga. Para a minha ponte de tensão, o limite de 12. Agora está liberado, olha, o LED amarelo indicando que está liberado. Eu vou ajustar para 12 volts. Tem aqui no controle fino e ajuste 12 volts. Pronto. Está no limite da minha carga. Eu tenho que ajustar a tensão de saída conforme a minha carga. Note que a corrente limite é 2 amperes. Então, o limite de potência que essa fonte vai limitar seria 12 vezes 2, 24 watts. Como essa é uma fonte de 21 watts, abaixo do limite, então não vai alcançar os 2 amperes. É só um raciocínio rápido, né? De rastelo. Vamos ligar, então? Vamos ver o que acontece? Se a lâmpada acende, vamos ligar aqui a carga para esse meu limite. É uma carga de 12 volts, então tem que ajustar em 12 volts. Vamos ligar? Pronto. Aí está. A lâmpada acendeu. Está em 12 volts. Ela está dentro do controle de tensão. A fonte controla a potência porque não alcançou o limite de 2 amperes. Essa carga consome 1,73 amperes. Esse é o limite desta corrente. Agora vamos ver o que acontece se eu diminuir o limite. Vou diminuir o limite de corrente. Como é que eu faço para diminuir o limite de corrente? Vou ajustar para o limite menor. Basta botar um curto. Mas é 12 volts, o professor Baio vai explodir tudo. Não. A fonte é feita para isso. Ela suporta o curto-circuito. Está em 12. Vou diminuir para 1 amperes agora. Só para ver o que acontece. Eu não falei, vamos botar fogo no parquinho. Porque nada vai prender fogo aqui. Não vai queimar nada. Não vamos sentir cheiro de amperes queimados. Porque a fonte funciona perfeitamente. 1 amperes. Pronto. Voltei. Agora vou ligar na lâmpada. O que vocês acham que vai acontecer? O ajuste de tensão continua em 12 volts. Então é a tensão de alimentação da lâmpada. Mas a hora que eu ligo, a fonte passa a controlar por corrente. Porque bateu no limite. 1 amperes. A minha carga continua acendendo. Está meio aqui, devagar. Claro. Porque a tensão ficou em 4 volts. Note aqui o conceito importante. Não consigo controlar por corrente e tensão. Ou um ou outro. A hora que passou por limite de corrente, a fonte passou a controlar por corrente, a tensão diminui. Simples assim. Então uma fonte de tensão como essa é importante no laboratório. Por quê? A hora que alcançou o limite, ela avisa. Ó, tem um curto-circuito. Está colocando uma carga maior do que a fonte foi planejada. Agora, se eu aumentar a corrente, a corrente vai aumentando, a energia vai aumentando, até que chega no limite de corrente da lâmpada, o limite de corrente da minha carga, e aí a fonte passou a controlar por tensão. O problema agora é que eu não sei qual o limite de corrente. Eu fui ajustando as cegas aqui, né? Qual o limite de corrente? Eu quero voltar a ajustar o limite de corrente, que eu saiba. Eu só sei uma coisa. É mais do que 1,7 amperes. Se eu fizer o curso, vai queimar de novo, professor Bás. Não, aqui não tem cheiro de aferte queimar. 1,84. Eu quero ajustar em 2. Veio me ajustar em 2. Ficou em 84 por acaso. Fui ajustando as cegas ali, 2 amperes. Certinho, voltou tudo ao normal da minha fonte. Então vejo. Uma fonte de tensão é um equipamento extremamente importante para o laboratório de eletrônico. Então, sempre que vocês puderem, compre uma fonte. Mas aqui um conselho. Compre uma fonte de qualidade. Existem fontes mais econômicas, com custo menor, mas não tendo esse controle de corrente, de tensão, de qualidade, vocês poderão ter problema na hora de testar os seus equipamentos. Claro, se você está começando, uma pilhazinha serve? Serve. Para pequenas experiências, serve. A bateria serve? Serve. Vocês podem montar a fonte de vocês? Sim. Mas, depois de algum tempo, a hora que vocês forem aumentando o laboratório de vocês, que nem está aumentando o sítio do Professor Bairros, é importante ter uma fonte. Aí, compre uma fonte de qualidade. Era isso por hoje. Eu quero agradecer ao Rafael Chess por ter presente. Quero dar o meu Feliz Natal a todos vocês. E quem sabe um dia o Rafael Chess venha jogar uma partidinha com o Bob Fisch. Quem sabe, não é mesmo? Sim. Ah, você não sabe o que é Bob Fisch? Sim, é o Professor Bairros quando está jogando xadrez. Ele se transforma no Bob Fisch. Vamos esperar que um dia o Rafael Chess venha jogar uma partidinha com a gente. E Feliz Natal a todos vocês. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica até lá!